Levantem suas mãos, vamos dar ações de graças ao Senhor. Você não precisa esperar por mim, seu coração está cheio de gratidão. Pai, nós queremos te agradecer pelos livramentos, queremos te agradecer por esse dia de hoje, queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Nós te bendizemos, obrigado pela pessoa do Espírito Santo, maravilhoso e amigo Espírito Santo, que nos guia a toda verdade, obrigado Senhor pela vida eterna, obrigado pelos amigos e parceiros de ministério, obrigado por aqueles que decidiram permanecer junto nessa visão e abençoar esse lugar. Nós te louvamos Pai, no nome de Jesus. Nós te agradecemos pelos livramentos, te agradecemos pela saúde que o Senhor tem nos dado, pela tua bênção sobre nossos filhos, obrigado Senhor. Nós somos tão gratos por viver essa vida abundante, obrigado pelas acelerações, obrigado pelas intervenções divinas, obrigado pelos processos que o Senhor tem nos entregado. Te louvamos por cada escolha que o Senhor faz, nós vamos escolher o que o Senhor escolhe. Nós te louvamos e bendizemos a ti, no nome de Jesus, os que creem, digam amém. Amém. Cumprimente alguém do seu lado, diga boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, seja bem-vindo. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, amém. Então, você já percebeu que estamos em festa. Glória a Deus. Diga para alguém do lado, acelera aí, irmão. Diga, é tempo de aceleração. Oh, glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Então, eu queria compartilhar algo bem breve. Quero dar a honra ao bispo que vai estar ministrando. E gostaria de tentar ser mais breve possível. Amém. Mas, quantos sabem que hoje é uma noite de festa? Amém. Glória a Deus. Na realidade, eu não tenho algo novo para você, eu tenho algo fresco. Amém. Amém. Porque a palavra, ela está escrita muitos anos atrás, mas a vida que tem dentro dela sempre está renovando a cada dia. E se você abrir os seus ouvidos espirituais, você vai receber uma boa poção nesse início. Amém. Glória a Deus. Então, é algo necessário nós entendermos um aspecto da Bíblia em Hebreus capítulo 2, no verso 1, fala sobre o apegar-se às verdades ouvidas. Hebreus capítulo 2, verso 1, eu queria ler junto com você aqui, porque esta, por esta razão, se você não ajeitar, vai dar a microfonia aqui. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza, o quê? As verdades ouvidas. Diga mais alto. As verdades ouvidas. Só mais uma vez. As verdades ouvidas. Diga, existe. Existe. Uma necessidade. Uma necessidade. De se apegar. Se apegar. O que eu já ouvi. O que eu já ouvi. Amém. Amém. Propósito disso. Se apegarmos naquilo que já ouvimos, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Para quê? Toda vez que você ouvir o para quê, é por causa do propósito. Nada está escrito à toa na Bíblia. Para quê? Dela jamais nos desviemos. Amém. Há uma possibilidade de se desviar. Mas a gente já descobriu como não se desviar. Por isso que a gente pode dar glória a Deus, aleluia, maranata. Amém. Deus é tremendo. Então, ele disse, olha, existe uma possibilidade de vocês se desviarem do que vocês ouviram. Mas eu quero dizer, a maneira, ou método, ou princípio que faz com que você não se desvie, se apegar com mais firmeza às verdades ouvidas. Amém. Glória a Deus. Diga, existe vida. Existe vida. Em cada palavra. Diga, essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra. A infalível palavra. A infalível palavra. Imutável. Imutável. Permanece para sempre. Permanece. Não volta para ele vazia. Não volta para ele vazia. Amém. Só recapitulando algumas coisas, eu queria que você visse algo junto comigo. Em João capítulo 1, eu quero ler para você na nova tradução na linguagem de hoje. João capítulo 1, versículo 1, um pouco da importância da palavra aqui. João capítulo 1, verso 1, na nova tradução na linguagem de hoje, glória a Deus, diz assim, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Essa não é a tradução na nova tradução na linguagem de hoje. Se for estagiário, troca, bota mais rápido, porque eu estou acelerado hoje. Você pode dar um glória a Deus para me ajudar? Eu preciso correr no tempo, amém? Glória a Deus. Depois eu dou um beijo e um abraço nesse estagiário, mas coloco uma pessoa rápida aí. João capítulo 1, verso 1, diz, Antes de ser criado o mundo, aquele que é a palavra já existia, ele estava com Deus e era? Versículo 2. Desde o princípio, a palavra estava? Diga a palavra. Estava com Deus. Diga a palavra, é o verbo. A palavra é Jesus. Amém? A palavra estava com Deus. Verso 3. Por meio da palavra. Diga, por meio da palavra. Por meio da palavra. Olha só. Deus fez todas as coisas. Uh, isso mesmo. E nada, absolutamente nada, do que existe foi feito sem ela. Amém? Diga nada, foi feito sem a palavra. Diga inclusive, eu. Você está aqui por causa da palavra. Você está aqui por causa de uma palavra. Tudo que você está vendo aqui foi porque tem uma palavra envolvida. Amém? Glória a Deus. Nada do que foi feito, foi feito sem a palavra. Aleluia. Hebreus, capítulo 11, verso 3, pode ser na revista e atualizada. Hebreus, capítulo 11, verso 3. Oh, glória a Deus. Pela fé, entendemos que foi o universo formado. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amém? Diga, todo o universo foi formado pela palavra. Amém? Em João nós encontramos, nada do que se foi feito, foi feito sem a palavra. Aqui nós encontramos que o universo foi formado pela palavra. Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Hebreus, capítulo 1, verso 3. Oh, glória a Deus. Deus, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Se a palavra criou, é a palavra que vai sustentar. Amém? Se a palavra te deu o direito de nascer de novo, é a palavra que te vai manter nascido de novo. Amém? Se a palavra te curou, é a palavra que vai manter você curado. Amém? Todas as coisas são sustentadas pela palavra. Se a palavra diz para você que você pode ser próspero, é a palavra que vai manter você próspero. Amém? É por isso que Jesus, é por isso que o Senhor falou para Josué, medita dia e noite nessa palavra. De fato, ele disse antes, deixa na tua boca essa palavra. Deixa na tua boca essa palavra. Medita nela dia e noite, porque você fazendo tudo quanto nela está escrito, aleluia, você fará prosperar o seu caminho. Diga aí a palavra. Amém? Diga aí a palavra. Amém? Diga aí a palavra. Diga, eu tenho que me apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, porque a palavra que me libertou é a que vai me manter liberto. é a que vai me manter liberto. Diga, essa palavra é poderosa. É poderosa. Não volta para Deus vazia. Mas fará o que lhe apraz. Uh! Glória a Deus. Pronto, agora a gente vai só dançar. Diga a palavra Diga eu amo a palavra Diga essa palavra Me deu uma nova condição de vida Diga essa palavra Me tirou De um lamaçal Do império das trevas Me colocou No reino de Deus Diga essa mesma palavra Que me tirou do império das trevas Essa mesma palavra Ela me mantém Ela me sustenta Naquilo que me libertou Diga a palavra que me sustenta Diga eu estou de pé Por causa da palavra Eu posso respirar Por causa da palavra A palavra É senhor da minha vida A palavra é Jesus Ele é o senhor da minha vida Ele é a verdade O que Deus considera como verdade É a sua palavra E o que Deus considera como verdade Não é sujeito a mudanças É para sempre Para toda a eternidade Diga vale a pena Se apegar com mais firmeza Aquilo que nunca vai mudar Quantos podem dar uma glória a Deus? Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Agora Isso eu tenho falado aqui Se você está nos visitando Seja muito bem-vindo Amém Mas eu tenho falado aqui Ao longo desses anos E de uns 4, 5 anos para cá Nós estamos meditando Em cima de um texto De 2 Coríntios Capítulo 3 Verso 8 Como não será de maior glória O ministério do Espírito Aleluia Nós sabemos que o Espírito Santo Nunca vai fazer algo Além das Escrituras Amém Mas o Espírito Santo Ele sempre Ok Ele sempre Vai fazer coisas Além da sua compreensão Das Escrituras Amém Existem lugares Segura isso menino Pode ser que eu esteja profetizando Uh Amém Existem lugares Existem lugares Ok Que sua mente não alcança Mas teu coração vai te levar Amém Aleluia Glória a Deus Amém Uh Não despreza Aleluia Tua nova natureza Não te apoia no teu próprio entendimento Mas confia em Deus De todo teu coração Vai dar certo Existem coisas Que nós não vamos compreender Existem coisas Que nós não vamos produzir Nós seremos tendenciosos A rejeitar O que não produzimos E o que não entendemos Mas existem coisas Que o Espírito vai se mover Pelas Escrituras Além daquilo que você compreende Amém Muitas coisas irão acontecer Se prepare Tem muitas coisas Abra a porta Para o incomum Amém Eu vou dizer de novo Abra a porta Para o incomum Amém Glória a Deus Abra a porta Para o incomum Amém Recapitulando Algumas coisas Para você Que faz parte Aqui E novo Talvez Para algumas pessoas O nosso Deus É maravilhoso Amém Tanto faz Para Deus Criar coisas Sistemáticas Como a lei da semeadura Você planta Você espera Um dia você vai colher Deus inventou essa lei De plantar e colher Existem processos nisso Mas também Deus Ok O Deus Que inventou a lei da semeadura Ele serviu vinho Que nunca veio da uva Amém Vou dizer de novo Ele serviu vinho Que nunca veio da uva Ele serviu peixe Que nunca veio Nunca nadou Você já comeu algum peixe Que nunca nadou Pois ele serve esse tipo de peixe Amém Já sacou dinheiro Não de banco Mas de boca de peixe Amém Pois eu vou dizer de novo Talvez você não entenda Nós estamos Crendo no incomum O incomum Está para acontecer Oh Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Uh Aleluia Quantos creem Que Jesus É a expressão exata De Deus Amém Quantos creem Que Jesus É a expressão exata De Deus Amém O irmão Reagan Dizia que Jesus Era Deus em ação Aqui na terra E é exatamente isso A expressão exata De Deus aqui na terra Ao ponto de Jesus Dizer para Filipe Quem vê a minha É a mesma coisa Está vendo Deus Então eu quero Que você vá comigo Aqui Em Atos capítulo 10 Versículo 38 Atos capítulo 10 Verso 38 Uh Glória a Deus Glória a Deus Amém Diz como Deus Ungiu a Jesus De Nazaré Amém Está falando Jesus Como homem ungido Como Deus Ungiu a Jesus De Nazaré Com o Espírito Santo E com o poder O qual andou Por toda a parte Diga toda a parte Toda a parte Outra vez Toda a parte Agora presta bem atenção Toda a parte Ou seja Por onde Jesus passava Fluia algo dele Amém Fazendo o bem Fazendo o bem Fazendo o bem Você vai precisar Entender isso Ok Daqui a pouco A gente chega lá Fazendo o bem E curando a todos Os oprimidos Do diabo Porque Deus Era com ele Amém Glória a Deus A gente vai voltar aí Mas eu quero Ir lá Nos salmos Eu vou te dizer Qual é Deixa eu achar aqui Glória a Deus O Espírito Santo Está mudando Algumas coisas aqui Eu queria que você O pessoal da mídia Colocasse aí Salmos 68 Versículo 19 Na revista E corrigida Ok Salmos Salmos 68 Versículo 19 Na revista E corrigida Oh glória a Deus Aleluia Isso Olha lá Olha aqui na tela Se você não tem A revista Corrigida Bendito seja o Senhor Que o que? Dia em dia Diga todo dia Todo dia O que que todo dia Tem para mim Para você? Nos cumula De que? De que irmãos? O Deus Que é a nossa Salvação O que você precisa? Andar pela fé E a fé O pela pelo amor É isso que você precisa Andar pela fé É andar ligado Com a palavra Pode ser que o mundo As coisas do lado de fora Vão dizer para você Que você não vai ter nada E que nada vai dar certo E naquele dia Não vai funcionar Mas eu vou te dizer uma coisa Não deixa o dia dizer para você Como ele vai ser A palavra já diz Como vai ser Como vai ser A palavra já disse Como vai ser Cada dia da tua vida Agora o que que isso tem a ver Com Atos 10,38? Ok? Vamos voltar lá Atos 10,38 Diga todos os dias Todos os dias Tem benefícios Tem benefícios Da parte de Deus Da parte de Deus Para a minha vida Atos 10,38 Como Deus ungiu A Jesus de Nazaré Com o Espírito Santo E com o poder O qual andou Por toda parte Diga toda parte Toda parte Jesus é a expressão Exata de Deus Sim ou não? Sim Amém? O qual andou Por toda parte Fazendo o bem Eu quero segurar aí Fazendo o bem Agora Na era Rick Renner A gente aprende Algumas coisas do grego E nós encontramos aqui Essa palavra No grego Bem Ok? Essa palavra Fazer o bem Essa palavra bem Essa palavra Grega Significa Conferir Benefícios Ou seja Por onde Jesus Passava Tinha benefícios Por onde Jesus Passava Tinha benefícios Ele é a expressão Exata De Deus Aqui na terra Jesus é o mesmo Ontem Hoje E para sempre Vai ter benefícios Para você hoje Talvez você acordou Ok? Talvez você acordou Ok? Não pensou muito sobre isso Porque a fé funciona Como? Por ouvir E ouvir o que? Então quando você Ouve sobre essas coisas Sua fé se levanta E sem fé É impossível agradar a Deus Então talvez você esqueceu De se conectar com a palavra E fé não veio Mas Deus está tendo a oportunidade De não virar esse dia Sem ter um benefício Eu vou te dar uma chance Tem benefícios hoje ainda Antes de virar a meia-noite E benefícios vai vir Sobre tua vida Conferir Jesus fazia questão De conferir benefícios Ungido Para conferir Benefícios Ungido Para conferir Benefícios Vou dizer de novo Ungido Para conferir Benefícios E se nós Formos ler Em Lucas capítulo 4 Versículo 19 Na nova versão internacional Nós encontraremos Jesus dizendo Esse é o ano Ou o tempo Ou a dispensação Da graça Amém E proclamar O ano da graça Do Senhor Irmãos Eu não sei se você Entende isso Isso não Isso não significa Que temos que viver Uma vida de qualquer forma Estamos aprendendo Princípios gloriosos Aqui Amém Vamos viver uma vida Seguindo os padrões Da Bíblia Mas eu quero te dizer A disponibilidade A disponibilidade A oferta No reino do Espírito Ok Existem ofertas No reino do Espírito Ao ponto do Senhor Deixar para mim Para você Como não será De maior glória O ministério do Espírito Amém Os anjos Anuncia para os pastores O nascimento de Jesus E eles deixam claro E eles deixam claro Está nascendo O Salvador E eles deixam claro Algo para a humanidade A humanidade Esse Salvador Para os homens Para a humanidade A quem Deus quer bem Deus quer o teu bem Amém Deus quer te favorecer Deus quer conferir benefícios Deus quer manifestar graça Romanos capítulo 5 Verso 17 Diz que aqueles que receberam Abundância da graça Abundância da graça Abundância do favor Abundância do favor Reinarão em vida Reinarão em vida Glória a Deus Uh Aleluia A mesma palavra Ok Que cria isso É a mesma palavra Que sustenta você Nisso Todas as coisas Estão sustentadas Pela palavra Glória a Deus Benefícios Benefícios Experimenta Dizer eu estou debaixo da graça Todos os dias O fluir da graça Está sobre a minha vida Eu tenho benefícios Do Senhor Na minha vida Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus O Senhor nos cumula Dia a dia De benefícios Agora O que que As pessoas Da antiga aliança Tinham expectativas Sobre isso O salmista Salmo 23 Bondade E misericórdia O que Só nos domingos Só nos sábados Quais os dias Irmãos Às vezes nós olhamos Para um cristão Ok Que conhece a palavra da fé Ele disse que você Está esperando Eu não sei A vida está um pouco difícil As coisas estão assim Aleluia Me pergunta Quando você tiver Qualquer momento Que eu estiver distraído Pastor O que você está esperando Às vezes eu digo Com todo o meu coração E amor À volta do meu rei E da glória Outras vezes eu respondo O que eu estou esperando O resultado daquilo Que Deus está trabalhando Para mim Porque a Bíblia diz Em Isaías 64 Versículo 4 Que Deus trabalha Para aquele que nele espera Que você está esperando Todas as minhas necessidades Supridas Segundo a sua riqueza Em glória Eu não espero falta Eu espero abundância O que você está esperando Pergunte a alguém Do seu lado O que você está esperando Não Fique brabo com ele Diga O que você está esperando Sabe algumas pessoas Olham para mim Pastor Preciso falar com você Eu disse O que você está esperando Eu disse O que você está esperando Não Estou brincando Mas eu creio Que o Espírito de Deus Ok Está te perguntando Nessa noite O que você está esperando Escuta O que você está esperando Quando minha palavra Diz para você Que eu tenho benefícios Todos os dias Para você Não fala O que você está vendo Fala o que você quer ver Através da palavra Não deixe o teu dia Dizer para você Como vai ser Não vai dar certo Não vai funcionar As coisas estão assim Isso, aquilo, outro Conversa Deus tem todos os dias Benefícios Bondade e misericórdia Te seguirão Todos os dias Da tua vida Aí você pode dizer Mas vocês só falam Coisas boas Salmos 34 Versículo 19 Diz que muitas São as aflições De um justo Mas De duas ou três Ele livra Agora olhe para mim Agora olhe para mim Quando você não for Não tiver uma revelação Do Espírito Use o bom senso Gospel Deixa esse versículo Aqui na tela Meu filho De quantas Ele livra Todas A aflição Que ainda você vai entrar Já está decidido Vai ser livrado dela Aí olha para mim Então o que é que acontece Eu já entro na aflição Sorrindo Aí você diz Por quê? Eu já sei onde isso vai dar Olha para mim aqui Minha esposa Ela detesta ver Futebol Que já sabe o resultado VT que chama Ela não gosta Às vezes eu gosto Para ver os melhores lances E aí eu assisto Às vezes eu gosto De assistir Porque Eu não fico tão emocionado Eu sento lá Já sei o que é que vai dar Eu faço Eita Eu analiso melhor Eu fico pensando Deus Ele é o início Ele é o fim Ele é o início Ele é o fim Aí ele olha Os meninos dele O que é que esse menino Humberto vai fazer Lá vem uma aflição O que é que ele vai fazer Aleluia Tiago capítulo 1 Verso 3 Eu quero encerrar com isso O louvor pode subir Glória a Deus Glória a Deus Amém Já faz 14 anos Que eu prego para você Vou deixar o bispo pregar Prega bem melhor Aleluia Tiago capítulo 1 Verso 3 Sabendo Volta Versículo 2 Perdão Meus irmãos Meus irmãos Preste atenção Tende por motivo de alegria Ao passear À tarde À noite No shopping Ao passar Diz Se você está passando Por várias provações E não está rindo Você está antibíblico Mas eu tenho uma boa notícia Para você Mais uma boa notícia Para você Qual? Salmos 107 Versículo 20 Salmos 107 Versículo 20 Olha aí Olha aí Enviou-lhes o quê? Diga graças a Deus Pela sua palavra Não volta para ele vazia Diga Deus Ele vela Sobre a sua palavra Para que ela seja cumprida Diga essa palavra Ela é verdade para mim E nesse exato momento Pela fé Nessa palavra Eu vou me encher agora De benefícios Eu recebo meu pai Meus benefícios Para esse dia de hoje Bondade e misericórdia Está sempre vindo na minha vida Eu recebo mais poção da graça Eu me fortifico na graça E eu sei que a graça Ela é multiplicada Pelo conhecimento da palavra Ela vem Pela revelação de Jesus Cristo E Jesus É o meu Senhor Me agraciou Me favoreceu Eu sou grato Eu vou celebrar Vou fazer festa Independente Do que está acontecendo do lado de fora Eu vou fazer festa Porque eu creio No Deus da minha salvação Ele é a minha vitória Ele é a minha força Eu reconheço Jesus Como Senhor Salvador Da minha vida O meu Redentor vive Ele não está morto Ele ressuscitou Mas Eu Morri Juntamente com Ele Mas Ressuscitei Juntamente com Ele Pela glória do Pai Eu estou nele E através dele Posso todas as coisas Nesse momento Eu vou me levantar Eu vou dançar Eu vou louvar Agora levanta suas duas mãos Dá um break aí Dá um freio aqui Sem a música Levanta suas duas mãos Eu quero profetizar mesmo Para você Aleluia Nós temos falado isso Recebemos uma palavra No culto da virada de ano Aleluia Se você nos visita Pega essa poção para você Aleluia Glória a Deus Nós estamos crendo Que esse ano de 2019 É o ano do incomum Não será de um modo convencional Será incomum Jamais teus olhos viram Jamais teus ouvidos ouviram Abra a porta Para o incomum Acontecer Na sua vida Oh Aleluia Glória a Deus Somos um povo escolhido por Deus Chamados pra excelência Eu tenho tudo da vida de Deus Pois hoje eu sei quem sou Somos um povo escolhido por Deus Chamados pra excelência Eu tenho tudo da vida de Deus Pois hoje eu sei quem sou Eu sou quem antes que eu estou Nele eu estou Nada me faltou Hoje eu sei quem sou Eu sou quem antes que eu sou Nele eu estou Nada me faltou Hoje eu sei quem sou Eu ando em milagres Eu ando em poder Tenho o favor do céu Hoje eu sei quem sou Eu ando em milagres Eu ando em poder Tenho o favor do céu Hoje eu sei quem sou Hoje eu sei quem sou Hoje eu sei quem sou Aleluia! Então celebra, irmão! Aleluia! Com as palmas! Na vida de Deus Pois hoje eu sei quem sou Canta isso! Somos um povo escolhido por Deus Chamados pra excelência Eu tenho tudo Eu tenho tudo da vida de Deus Pois hoje eu sei quem sou Eu sou quem Deus diz que eu sou Nele eu estou Nada me faltou Hoje eu sei quem sou Eu sou quem Deus diz que eu sou Nele eu estou Nada me faltou Hoje eu sei quem sou Eu ando em milagres Eu ando em poder Tenho o favor do céu Hoje eu sei quem sou Eu ando em milagres Eu ando em poder Tenho o favor do céu Hoje eu sei quem sou 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 Eu sou santo Eu sou justiça de Deus Eu sou rico Eu sou a imagem do Pai Eu ando em milagres Eu ando em poder Tenho o favor do céu Hoje eu sei quem sou Eu ando em milagres Eu ando em poder Tenho o favor do céu Hoje eu sei quem sou Eu ando em milagres Glória a Deus Amém Você pode sentar Glória a Deus Glória a Deus Amém Glória a Deus Amém Deus é bom? Amém Glória a Deus Então esse é um momento Onde vamos Entregar nossos dízimos Dízimos e ofertas Se você é de outra igreja Não dizime aqui Dízime na sua igreja Posso ouvir um amém? Amém Glória a Deus Esse é um momento Onde vamos honrar ao Senhor Com os nossos dízimos Nossas ofertas E também Nós Se você é visitante Ou você nos vê pela internet Nós estamos mencionando Uma oferta especial Por essa igreja Você que sempre Por onde me encontra no Brasil Você que me assiste Pastor Ovelhas E por aí Tanta gente Falam Rapaz Aqueles cultos de vocês Transmitido É maravilhoso Mudou a nossa vida Eu quero dizer pra você Que isso custa caro Olha a alegria sua aí agora Gostei dessa alegria Tá igual a do povo aqui Ô Glória Amém Então esse é um bom momento De você honrar O local Que semeou coisas espirituais Na tua vida Aleluia Ok Você deu tanto amém Pra palavra É por isso que eu peguei Alguns versículos Pra você dar amém Junto comigo Através da palavra Do que eu estou te dizendo Ok Romanos capítulo 15 Versículo 27 Eu quero ler junto com você Sobre esse aspecto de oferta Isto Lhes pareceu bem E mesmo Lhes são devedores Paulo coloca Na categoria de devedores Quem é devedor? Escuta Porque se os gentios Têm sido participantes Dos valores espirituais Dos judeus Devem também Servi-los com bens materiais Mas não só tem esse texto Porque você pode estar falando Sobre coisas Não isso é pra judeu Ou isso Aquilo outro Mas tem outro texto 1 Coríntios capítulo 9 Versículo 11 1 Coríntios capítulo 9 Versículo 11 Se nós Vos semeamos Coisas espirituais Será muito Recolhermos de vós Bens materiais Então existem pessoas Quando o pastor fala Sobre dízimo Sobre afeto Parece que está Cobrando a gente Você é um devedor Meu filho Você tem que vir pra cá Tem que dizimar Cadê o amém mais alto? Na hora dos benefícios Foi um amém desse tamanho E eu vou te provar Pela Bíblia Que seu amém Deve ser mais Quando se dá E não quando se recebe Atos capítulo 20 Versículo 35 Olha a festa Que você vai fazer agora Tenho vos mostrado Em tudo que Trabalhando assim É necessário O mistério Socorrer os necessitados E recordar As palavras Do próprio Senhor Jesus Alguns estão lendo aqui Humberto Albuquerque Mas não Senhor Jesus Meu filho Mas Bem-aventurado É dar Diga aí Eu vou dar hoje Vá Você sempre vai ouvir Aí fora No mundo Rapaz Tu vai pra igreja Dá dinheiro Pastor Pastor É tudo ladrão Você já sabe disso Como eu sempre digo Como você vai pegar Toda a sua família E sentar aqui Pra ser discipulado Pelo ladrão Eu sei que fica um pouco Quieto É assim Mas a gente precisa Ouvir algumas verdades Boas sobre isso Irmão Ou você confia Nessa visão É ou não Você vai ficar Num lugar desconfiado Onde seu cônjuge Onde seus filhos Sua família Aqui nós já temos Três gerações Já Você vai ficar Num lugar desconfiado Irmão Fique não Mas fique no lugar Onde você reconhece Ok Que Deus está operando Nesse lugar Quantos creem Que Deus tem operado Nesse lugar De uma forma poderosa De uma forma poderosa